A Vida da Virgem Vamos falar sobre a apresentação do Menino Jesus no Templo. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No episódio passado falamos sobre a natividade do Menino Jesus e do quanto esse momento foi importante para a salvação da humanidade. O quanto aquele plano desenvolvido por Deus precisava da Virgem Maria. E agora que o Menino Jesus nasceu, a família de Nazaré pega essa criança com oito dias de nascida e leva para fazer a circuncisão, que era uma lei, um costume dos judeus naquela época. Durante toda a vida de Jesus, ele nunca deixou de cumprir a lei, mesmo na sua infância. E então quando ele completa quarenta dias, Maria e José o levam até o Templo de Jerusalém para apresentar o Filho Primogênito ao Senhor. Porque a lei judaica assim dizia que era necessário que o Filho Homem Primogênito fosse apresentado no Templo. E Maria vai com José para fazer este costume, para cumprir a lei como foi desde o início. E ali, ao apresentar aquela criança, é sabido que um ancião chamado Simeão, ali no Evangelho de Lucas, ele vai dizer, assim como os outros evangelistas vão falar, que Simeão era um homem ungido pelo Espírito Santo e que tinha recebido a profecia de que não morreria sem antes conhecer o Cristo de Deus. E assim, Simeão se sente impelido a ir até o Templo, pois já era idoso, já era velho e doente também. E ele vai até o Templo, impelido por esse Espírito Santo, sabendo que ali encontraria algo muito grande. E então, quando ele vê Maria e José, ele pega Jesus nos braços e diz a palavra que louva a Deus. Assim como está em Lucas, Simeão diz, Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Simeão sabe que ali está o Filho de Deus, o Cristo de Deus. E ao abençoar essa família, ao abençoar Jesus, ele vira para Maria e diz, ali ele já profetiza as dores que Maria iria sentir na paixão do Senhor. Nesse momento, Maria se cala, Maria entende o plano de Deus, Maria percebe que a situação de sofrimento ainda vai acontecer e que ela precisa ser forte e obediente aos planos de Deus. Porque desde o princípio, desde a encarnação do verbo no seu ventre, ela já sabia que aquela criança não era sua, que aquela criança era de Deus. E então, depois desse momento, um anjo aparece a José e manda que ele leve essa família de volta a Nazaré, na Galiléia, porque quem queria atentar contra a vida de Jesus Cristo já havia morrido, que era Herodes, como nós falamos no último episódio. Não é sabido ao certo o tempo que a família de Nazaré ficou no Egito, mas aproximadamente até os dois anos de Jesus Cristo, ou um pouco menos, assim diz nos Evangelhos Apócrifos. E então essa família volta para Nazaré, lugar onde Jesus Cristo vai crescer e diz a palavra crescer em estatura e graça. Interessante que durante a infância do menino Jesus não é relatado nos Evangelhos nenhum milagre, nenhum feito grandioso, a não ser o momento em que ele faz 12 anos e a família leva, Maria e José o levam até Jerusalém, como era de costume, na festa da Páscoa. E ali ele se perde. Na verdade, ele se deixa perder. E aí quando Maria e José vão dar falta na caminhada de volta a Nazaré, percebem que a criança não está entre eles, retornam e é dito no Evangelho que eles só vão encontrar Jesus três dias depois, provavelmente porque já tinham caminhado um dia e meio e depois retornaram um dia e meio de caminhada. Encontraram Jesus aonde? No tempo. Interessante que Maria, como uma boa mãe, chama a atenção de Jesus e diz Meu filho, o que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Imagina o desespero dessa mãe que perde o seu filho, o seu filho que na verdade é o filho de Deus. Aonde que essa criança estava? Imagina o desespero de uma mãe e de um pai voltando, caminhando a pé, um dia e meio, desesperados, sem saber o que tinha acontecido com essa criança. E aí Jesus responde, Por que me procuráveis? Não sabiais que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Não compreenderam porque, na verdade, Jesus ali já mostrava pela primeira vez na escritura que ele era o filho de Deus. Ele falou de forma explícita. Eu estou na casa do meu pai. Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Então ele revela a sua natureza divina. Eu sou o filho de Deus. E talvez naquele momento, tudo isso fosse de muita profundidade para aqueles que estavam ali ao seu redor. Para que compreendessem. Como assim o filho de Deus? E Maria se cala. Maria se cala e Jesus foi submisso porque era obediente a seus pais. E retorna com seus pais para Nazaré. Meus irmãos, nessa história que nós contamos aqui, que está na Sagrada Escritura, a gente pode tirar o quanto Maria foi uma mulher de sabedoria extrema. que soube lidar com essas situações. Que dia após dia ia vendo o seu filho crescer, mas sabia que aquela criança não ia ser sua. sabia que tinha um plano de Deus muito grandioso por trás de tudo isso. E mesmo assim, guardou o silêncio, guardou a fé, guardou a esperança. Ela guardou tudo em seu coração, como está escrito na Escritura. As vezes pode parecer até que Jesus foi um pouco ríspido com Maria. Por que me procurava? Mas não, ele era submisso e obediente. Aqui está a palavra. E Maria não respondeu. Aqui diz que eles não entenderam o que disseram. Mas será que Maria realmente não entendeu? Já tinha sido proclamado a ela lá na encarnação, quando ela disse o sim ao anjo, que ela teria um filho do Altíssimo, que ela daria o nome de Jesus. Maria sabia de todas as coisas, mas se fez desentender, guardou em seu coração, porque sabia que não era a hora de se manifestar. Maria vai se manifestar e mostrar o quanto é uma mulher de fibra e uma mulher de decisão nas bodas de Caná, aonde Jesus diz, não é chegada a minha hora, e ela ignora a frase de Jesus e diz aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. Como se ela dissesse, eu sei a hora. Maria é essa mulher impetuosa, firme na fé. Que ela seja exemplo para nós, meus irmãos. Que a cada dia, o nosso amor por essa mãe, pela mãe de Deus, cresça em nossos corações. Que assim seja. Eu convido você agora, para que possamos fazer uma oração à Virgem Maria. Oremos, Sabia que por trás daquele plano de dor e de sofrimento, havia um plano muito maior organizado por Deus, o plano de salvação da humanidade, e que para isso era necessário aquele sofrimento, tanto de Jesus Cristo, quanto o vosso. Oh, minha mãe, nos ensine a ter essa mansidão, nos ensine a suportar as nossas dificuldades, com a mesma sabedoria, com a mesma entrega, e a mesma esperança, de que por trás da dor, existe um plano muito maior de Deus para nós. Que assim seja. Meus irmãos, estivemos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero você, no quinto episódio, da série A Vida da Virgem.